Alô, 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 fala comigo Alô, alô, te esquecer não consigo Alô, 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 não vai doer não Alô, alô, diz um alô coração Me falou, foi bom demais Me esqueci, me esquecia Fique não, me acredite mais Chame só, queixa a posta Desprepa o arrasando, porque não quer me atender Se fez o meu coração, se apaixona por você Não é justo nunca a voz, quero ouvir a sua voz Juro que não ligo o rosto, sinistra e não pense nós Alô, 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 fala comigo Alô, alô, te esquecer não consigo Alô, 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 não vai doer não Alô, alô, diz um alô coração Fiz uma roda É com o Marcelo Arroa, um batidão sertanejo Me falou, foi bom demais Me esqueci, me esquecia Ligue não, me acredite mais Chame só, caixa a bosta Diz pra mim qual a razão Por que não quer me atender Se faz com meu coração Se apaixona por você Não é justo, nunca mais Quero ouvir a sua voz Juro que não ligo mais Se disser que não pense em nós Alô, 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 fala comigo Alô, alô, te esquecer não consigo Alô, 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 não vai doer não Alô, alô, diz um alô pelo céu Oh, meu Deus do céu